Vamos para mais uma questão de matemática da banca FGV, dessa vez a questão de número 20 que caiu para essa provinha aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Para a prova de guarda civil municipal para o concurso aqui, ó, da Prefeitura de Osasco. Show, ano, 2014, banca novamente, FGV. Vamos para a questão 20. Pessoal, o seguinte aqui, ó, nessa questão, assim como na maioria das questões aqui, eu vou trabalhar com bastante, bastante, bastante calma, para que todo mundo consiga entender, tá bom? Se está muito lento para você, você pode colocar, aumentar a velocidade aí, colocar no 2.0, no 1.5, aumentar um pouquinho a velocidade. Mas essa questão vai ser um pouquinho demorada, tá? Por quê? É uma questão que tem como tema principal a progressão aritmética, porém, ela requer ali um conhecimento que, muitas das vezes, em muitas aulas ali, no cursinho ou na internet que você vai encontrar, que você nem cita esse teorema, digamos assim, nem cita essa propriedade, melhor dizendo, beleza? Mas nós vamos aprender aqui, ok? Essa questão exige uma propriedade que não é muito trabalhada, assim, no dia a dia da escola ou do cursinho, de alguns cursinhos, né? Dependendo do cargo ali que você estiver estudando, ok? Com certeza vai ter gente também aí que vai conhecer, mas tenho certeza que vai ter gente que não conhece e vai passar a conhecer agora e vai gostar muito dessa propriedade. Vamos lá. Arquimedes dividiu um círculo em nove setores circulares, ok? Ele pegou ali um círculo ou uma circunferência. Não vamos nos ater aqui aos detalhes técnicos. Ele pegou um negócio redondo, certo? E dividiu, dividiu em nove setores circulares. Pessoal, vamos lá. Vamos desenhar aqui, ó. Vou tentar desenhar pra vocês um círculo aqui, ou uma circunferência, se você preferir. E vou dividir ela em nove setores. Na verdade, eu não vou fazer isso. Eu vou só fingir, tá bom? Que eu estou dividindo pra você começar a entender o problema. Ele dividiu aqui, ó, num setorzinho desse tamanho aqui. Isso aqui é um setor, ok? É uma fatia da pizza. Aí depois ele veio e dividiu um setorzinho um pouco maior e foi dividindo e formou nove pedacinhos, ok? Nove fatias ali dessa pizza. Um é maior que o outro. Por quê? Por quê? Olha só. Fala assim, ó. As medidas dos ângulos centrais correspondentes a esses setores circulares, ou seja, essa medida aqui, ó, essa aqui é a medida do ângulo, vou fazer aqui de outra cor, ó, essa daqui também é a medida do ângulo aqui, ó, aqui também, outro ângulo, é o ângulo central, correto? Dessa circunferência. A medida dos ângulos centrais correspondentes a esses setores circulares em graus são números inteiros. Ok, já sabemos que são números inteiros. e formam uma progressão aritmética. Show de bola? Então eu vou apagar aqui essa circunferência rapidinho só pra reorganizar pra ficar bonitinho. Vamos lá. Pegar o azul aqui. Aqui é o centro dela. Então eu peguei um setor circular aqui, pequenininho, e fiz. Aí depois eu peguei outro setor circular maior que esse e fiz. E outro maior e fiz. Isso até formar nove setores circulares, porque olha só, dividiu em nove setores circulares, perfeito? Mas eu não preciso desenhar os nove. Eu só tô representando pra eu ter ideia. Legal. E falou que está em progressão aritmética. Então vamos supor que isso daqui, ó, nessa x, aqui mede x mais a razão, certo? Porque essa é a característica da progressão aritmética, tranquilo? Aqui mede x mais duas vezes a razão. Ok. Beleza. Eu também posso chamar aqui, ó, da seguinte maneira. Eu posso trabalhar, posso imaginar aqui, que esse daqui é o meu primeiro termo. Eu vou chamar ele de A1. Esse daqui seria o segundo termo. Eu vou chamar ele de A2. Esse daqui pode ser o terceiro termo. Pode ser não, na verdade é, né? Eu vou chamar ele de A3. Perfeito? Vamos começar a matematizar esse problema aqui, ok? Então você já percebeu que eu vou dividir ali a minha circunferência em setores circulares, né? Que tem essa característica. Cada setor vai sendo maior que o outro, de acordo com uma razão, porque é progressão aritmética. Show de bola? Ok. E o que eu observo? Eu observo o seguinte. Eu observo o seguinte. Eu observo que se eu somar, se eu somar tudo, se eu somar o A1 mais o A2 mais o A3, né? Até chegar lá no A9, porque são nove pedacinhos, correto? Mais o A9, isso daqui vai ser igual para mim a 360 graus. Por que isso, Alexandre? Porque essa volta completa aqui, ó, de vermelho, eita, tá feio, mas você entendeu. Ela vale 360 graus. É uma volta completa. Perfeito? Aqui nós estamos começando a trabalhar esse problema aí. Legal. Só que o que eu observo aqui nesse ponto? Eu observo o seguinte. Se eu pegar o A1, somei com A2, com A3, com A4, com A6, até lá no A9, eu tenho a soma dos N termos, né? A soma, no caso aqui, desses nove termos, dessa PA. A soma de N termos de 1 a PA, você precisa conhecer a formulazinha, que é igual a A1 mais o AN, que multiplica N, que é o número de termos, dividido para 2. Perfeito. Só que eu conheço o número de termos que eu quero somar, perfeito? Eu quero somar nove termos. Então, vamos substituir aqui nessa fórmula o seguinte. Olha só, eu sei que a soma dos N termos, ela é igual a 360, perfeito? Então, eu já vou começar a substituir aqui. Vou usar, deixa eu ver... Vou apagar essa circunferência aqui, porque você já entendeu, né? Creio eu, gente, eu dei o recado que eu quis passar aqui. Vou pegar outra cor para a gente começar a desenvolver o problema. Peguei o verde aqui, tá bom? Vamos lá. Estou substituindo nessa fórmula aqui, estou trabalhando com essa fórmula e substituindo. Eu sei que o SN, a soma dos N termos, é 360 graus, perfeito? Isso daqui vai ser igual ao A1, que eu não conheço ainda, mais o AN. Quem é o N? O N é 9, perfeito? O N é 9. Então, fica o A9, é o último termo que eu estou querendo somar aqui nesse caso, vezes 9, que é o número de termos. Aqui, troquei o N pelo 9. E eu troquei o AN pelo A9, ok? Dividido para 2, ok? O 2 permanece ali. Não tem muito o que eu fazer com ele ainda. Na verdade, tem, olha só. Eu posso pegar esse 2 aqui que está dividindo, eu jogo ele para o lado de cá multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. Trazendo um pouquinho para cá. Vamos lá. Fica, deixa eu ver se eu consigo deixar essa caneta mais fina, ok. Fica assim, ó. Trazendo uma barra aqui, vou continuar o problema, tá bom? Continuei o problema aqui para a direita. Fica assim, ó. 2 vezes o 360. 360. Eu posso ver assim, ó. 9 vezes 4 não é 36? Então, fica 9 vezes o 4, que é 36, vezes o 10. 36 vezes 10, 360. Só escrevi de outra maneira, ok? É igual a A1 mais o A9 vezes o 9. Show de bola. O que eu observo aqui nesse ponto? Eu tenho 9 aqui e tenho 9 aqui, beleza? Então, eu cortei eles, porque eles estão multiplicando dos dois lados ali da minha equação. Então, eu posso cortar. Já fiz isso. Beleza. Então, o que eu obtenho aqui, ó. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 10, 80. Então, eu sei que o nosso A1 mais o A9 é igual a 80. Caramba, Alexandre. Que loucura isso aqui, hein? Ok. Chegamos até aqui. Mas, deixa eu só mostrar aqui a parte final da questão. Falou assim pra gente, ó. A medida em graus de um desses 9 ângulos é obrigatoriamente, tá bom? Parece que a gente está muito distante da resposta. Mas, agora que eu vou mostrar pra vocês a propriedade pra resolver isso aqui. Novamente, estou indo bem passo a passo. Vou abrir aqui uma outra tela pra gente ganhar um espaço. E vou mostrar aqui pra vocês uma coisa muito interessante. Olha só. Imagina aqui que eu tenho uma PAzinha. Simples, simples. Essa PA é dada pelo número 1, pelo número 2. Eita, apagou sem querer. Novamente. Deixa eu dar um zoom. Essa PA aqui, que eu criei na minha cabeça, ela é o número 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Tá bom? Tranquilo isso aqui. Vou deixar dessa maneira mesmo. É a PA 1, 2, 3, 4, 5. Você já sabe que a razão é 1, né? Bem tranquilo de enxergar isso. É o segundo termo menos o primeiro termo. 2. Tira 1. É 1. A razão é 1. Tá crescendo sempre uma unidade. Beleza. O que eu observo aqui nessa PA? Eu consigo observar duas coisas. Que a soma dos extremos, ela é sempre igual eu afunilando. Caramba, que loucura. Olha só. A 1. Aqui o 2 é o A2. O 3 é o A3. O 4 é o A4. O termo de posição 4. E o 5 é o A5. É o termo de posição 5. Beleza. Olha só que curioso. Que interessante. Eu vou dizer pra você que o A1 mais o A5. A1 mais o A5. Que são os extremos, né? É o cara que tá mais à esquerda e o cara que tá mais à direita. Ele é igual. Ele é igual ao A2. A2 mais o A4. Observou? São extremos também, mas afunilou. Ok? E ela sempre vem afunilando. A2 mais o A4. Quem é o A1? A1 é 1. Perfeito? Quem é o A5? É 5. Isso aqui é igual a A2. O A2 é 2. E o A4? O A4 é o próprio 4. 5 mais 1 ou 1 mais 5 é 6. E 2 mais 4 também é 6. E 6 é igual a 6. Isso vale pra toda a PA. Qualquer PA. A soma dos extremos eu sempre afunilando, ela vai ser igual. Ok? Ela vai ser igual. Muito importante. Também tem o... Essa é a primeira propriedade. Ok? Então, a propriedade diz o seguinte aqui. Diz que... Vamos supor que eu tenho a PA aqui. Desse estilo aqui. A1. A2. A3. A4. A5. E A6. O que diz essa propriedade? Ela vai dizer simplesmente isso aqui. Ela está dizendo isso aqui. Que o A1 mais o A6. Esse extremo mais esse extremo é igual a A2. Esse extremo aqui mais esse extremo aqui. A5. Perfeito? Que também é igual a A3 mais o A4. A3 mais o A4. Você pode testar aí. Fazer uma PA que sempre vai dar certo. Ok? Aqui já deu pra entender. Então, vou apagar essa baguncinha aqui. Legal. Também temos outra propriedade interessante. Que um termo que está entre dois termos ali no APA. ele vale justamente a média aritmética desses dois termos. Que loucura. Tranquilo também. Olha só. Vamos pegar aqui o vermelho. Olha só. Eu vou usar como alvo aqui o meu 3. Tá bom? O meu 3 é o alvo. Show? Quem está do lado do 3. Quem está do lado do 3 é o 2 e é o 4. Perfeito? E eu estou afirmando pra você que se eu somar os caras que estão do lado, que estão do lado direito e do lado esquerdo desses termos aí, a média aritmética é justamente o termo que está no centro. Um trazer papel que vai ficar mais tranquilo. O que eu estou afirmando pra você é o seguinte. Que o A2, o A2, mais o A4, dividido pra 2, ou seja, a média aritmética é justamente o termo que está aqui no meio. O A3. Tá bom? Sempre assim. Eu tenho dois termos aqui que cercam um termo. A média aritmética é justamente o termo central. Show de bola? Vamos partir pra conta. Olha só. O A2 vale 2. Correto? Isso aqui é igual a A2 é 2. E o A4 é 4. Perfeito? Isso está dividido por 2. E 2 mais 4 é 6. E 6 dividido pra 2 é 3. Opa! E 3 é o quê? É o A3. Perfeito? O 3 é o A3. Munido. Municiado aqui. Dessas duas propriedades. A soma dos extremos e o meio ali, né? É a média aritmética dos dois termos que estão do lado. Agora nós vamos começar a, de fato, resolver essa questão. Olha só. O que nós obtivemos aqui? que o A1, tá bom? Que o A1 mais o A9, ele é igual a 80. Vou começar a escrever essa PA aqui, tá bom? Olha só. Vou escrever agora ela por completo. Eu vou falar assim pra você, ó. Que eu tenho A1 mais o A2, mais o A3, mais o A4, mais o A5, mais o A6, e o 7, e o 8, e o 9. Show! O que nós aprendemos lá da nossa primeira propriedade? Eu sei que o A1 mais o A9, se eu pegar assim, ó. A1 mais A9, isso daqui vai ser igual ao A2 mais o A8, é igual a A2 mais A8. Olha como estamos chegando lá, hein? Que é igual a A3 mais o A7, que é igual a A3 mais A7, tá bom? Aqui é um 7. Que é igual a A4 mais A6, igual a A4 mais A6, usando a propriedade. Show! Só que eu sei que A1 mais A9, é o quê? Aqui, ó. 80. Tudo isso aqui é igual a 80, perfeito? Olha o A5 aqui de bobeira, ó. Só sobrou ele. Só sobrou ele. Porém, eu sei de uma coisa. Eu sei que o meu A5, como ele tá entre esse termo e esse termo aqui, ele vale justamente a média aritmética desses dois termos. Ele vale A4 mais A6 sobre 2. Esse daqui é o meu A5, de acordo com a segunda propriedade. Show de bola? Beleza. E eu sei que A4 mais A6 é igual a 80. Então, 80 dividido para 2 é igual a A5. E 80 dividido para 2 é igual a 40. Então, eu sei que o meu A5, meu A5, meu quinto termo ali, ele é igual a 40, obrigatoriamente. Show de bola? Então, o nosso gabarito é a letra C de casa. Espero que vocês tenham gostado e entendido aí essa questão. Se você gostou, deixe seu curtiu. Compartilha aí com os amigos para a gente estar trazendo mais e mais questões aí para o nosso canal, tá bom? Para o nosso estudo. Então, é isso. Até a próxima. E se você quer assistir mais questões aqui da FGV Matemática, vai aparecer aí para você na tela. FGV Matemática. É só seguir a playlist. Um abraço e até a próxima.